Não diga adeus se você quer picar, Pois após o adeus não adianta voltar. Eu irei pra bem longe procurar esquecer O amor que senti, o adeus que ouvi. Parei tudo, meu bem, para esquecer. Só por uma lembrança eu não quero sofrer. Sei que existe tanto a nos separar, Mas não diga adeus se você quer picar. Não diga adeus se você quer picar. Não diga adeus se você quer picar. Tchau.